Ela é meu caso antigo, por isso que eu não largo dela Meu esquema preferido, minha mulher predileta Oi, a pegada quando é boa, ela vai, mas sempre volta Então vem que senta gostoso que o papai maltrata chato Vem que senta gostoso que o papai maltrata chato Vem que senta gostoso que o papai maltrata chato Vem que senta gostoso que o papai maltrata chato Ela desce e sobe, tem a xerepa de mola Vem, ela desce e sobe, tem a xereca de mola Desce, desce e vai gostosa Sobe, sobe e vai gostosa Ela desce e sobe com a xerequinha de mola Ela desce, sobe, tá xeriquinha de bola Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Ela é meu caso antigo Por isso que eu não largo dela Meu esquema preferido Minha mulher predileta Oi, a pegada quando é boa Elas vão, mas sempre voltam Então vem, vem sendo gostoso Vem, vem sendo gostoso Que o papai maltrata chato Ela desce, sobe, tem a xerica de mola Ela desce, sobe, tem a xerica de mola Desce, desce, vai gostosa Sobe, sobe, vai gostosa Desce, desce, vai gostosa Sobe, sobe, vai gostosa Ela desce, sobe, tá xeriquinha de bola Ela desce, sobe, tá xeriquinha de bola Desce, desce, vai gostosa Sobe, sobe, vai gostosa Desce, desce, vai gostosa Sobe, sobe, vai gostosa Desce, desce, vai gostosa